Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de crédito, limites, benefícios. Muitos me perguntam o que é melhor, ter um cartão com mais limites, com grandes limites ou ter um cartão com benefícios? Eu vou explicar para vocês. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o que mais chega para mim é uma pergunta como essa. E aí nós vamos desvendar essa pergunta. Mais limites ou mais benefícios, né? Pois bem, vamos começar falando sobre o limite. Muitas pessoas acreditam que ter um score alto, ter um relacionamento bom com o seu gerente e ganhando, por exemplo, R$ 2.000,00, é possível eu ter um cartão com R$ 100.000,00 de limite? Sim, é possível. Temos vários casos que isso acontece. Talvez por alguma falha do sistema, por causa do engajamento do cliente com aquela instituição financeira. Então isso pode acontecer. Principalmente com os bancos digitais, que é onde isso muito acontece. E aí nós temos que nos deparar com aquela situação que nós vivemos. Se eu ganho R$ 2.000,00 e eu tenho um limite no cartão de R$ 100.000,00, teoricamente, já partindo por esse ponto, você irá se endividar caso você não tenha controle financeiro. Porque é um cartão que tem R$ 100.000,00 de limite. E eu ganhando R$ 2.000,00, existe uma disparidade entre o que você ganha com o limite que o cartão, que o banco te deu. Teoricamente, eu estou com um grande limite, mas eu não tenho como assumir essa dívida caso eu venha usar o cartão de crédito. Pelas condições naturais normais, não. Essa pergunta seria muito fácil para responder. Eu teria mais limites ou teria mais benefícios? Então, quando a gente se depara com isso, é muito fácil para a gente poder entender essa pergunta. Logicamente que você não poderia ter um cartão com um limite tão alto como esse, porque você sabe muito bem que a maioria das pessoas que se endivida, ela se endivida devido ao risco que ela cria perante aquilo que ela tem. Então, se eu tenho um cartão de crédito com um limite de R$ 100.000,00 e ganho R$ 2.000,00, mas alguma coisinha pode me chamar a atenção, eu bato o olho naquele produto, eu quero comprar, eu quero comprar, eu parcelo em diversas vezes, em várias vezes aí, depois acontece alguma coisa no meio do caminho, eu não consigo pagar, acontece o quê? Eu acabo me endividando e sabendo que eu vou para o SPC, eu vou lá e torro o restante do cartão e aí eu fico com aquela dívida enorme com o banco. Então, voltando à pergunta, logicamente que o equilíbrio é o ideal para tudo. Se eu tenho uma renda de R$ 2.000,00 e eu posso gastar 30% teoricamente da minha renda para com o cartão de crédito, em 12 vezes, por exemplo, se eu pudesse ter um cartão aí com R$ 4.000,00, R$ 5.000,00, seria o suficiente para que eu tenha uma vida financeira tranquila perante a esse cartão de crédito. Mas e os benefícios, Leandro? Os benefícios contemplam o cartão que você tem. Se você tem um cartão, por exemplo, da versão Classic, que estándar, ou versão Elo, mais Elo Internacional, os benefícios, teoricamente, ficariam mais focados pela bandeira, salvo-se aqueles cartões que te dariam pontos por cada dólar gasto, por cada real gasto, perante ao que você gasta. Mas, diante do alto limite e diante dos bons benefícios, o que eu aconselharia a vocês? Escolher um bom cartão, aquele que você se identifica. Tem muitas pessoas que usam cartão de crédito em redes de supermercado. Não usa para milhas, não usa para cashback, não sabe mexer com isso, não quer aprender. Então, existem cartões para esse público no mercado. Tem loja de departamento, tem cartões para lojas virtuais, supermercados. Então, existem cartões para todos os perfis. E isso é natural e normal. Nós não vamos conseguir fazer com que todo mundo, 100%, troque seu cartão para um cartão com milhas. Ou seja, se existe essa quantidade de cartões que estão sendo lançados praticamente todos os anos no país, é porque o público é forte para isso. Se um mercado lança um cartão de crédito naquela rede de supermercado, é porque eles têm público para aquilo. Então, o cliente escolhe o cartão de acordo com as suas necessidades. Há um tempo atrás, eu estava conversando com algum dos membros e falou nesse assunto. Que se aqui no Brasil, cada cartão atende um público diferenciado, temos que respeitar esse tipo de cartão de crédito. Então, se você tem um cartão que te dá milhas, legal, você escolheu, você entendeu, perfeito. Tem um cartão que dá cashback, legal, perfeito, show de bola. Se o cartão te dá desconto em cinemas, teatros, show de bola. Se o cartão te dá passagens aéreas, legal, dá hotéis, show. Então, cada cliente sabe onde pode chegar mediante o quanto ele ganha. Eu não aconselho, logicamente, se você é um cliente que ganha um certo valor, como eu acabei de citar no exemplo, ter um limite alto desse. Porque a primeira coisa que vai acontecer, se você tiver um limite desse no seu cartão e acontecer algum problema na sua saúde financeira, você vai culpar que foi o cartão de crédito, que foi o vilão. A primeira coisa que você vai falar é que isso aqui não presta. Isso aqui na carteira é melhor não ter. E, na verdade, se você pegar desde o início que nós estamos conversando, você vai entender que ele não é o culpado. O culpado somos nós de não sabermos usar adequadamente o que ele nos proporciona. Principalmente o limite. Se está com limite alto, é melhor você dar o quê? Uma diminuída nesse limite. Quando a gente fala que os bancos estão dando limites altos e tudo mais, tem pessoas que acabam usando o limite do cartão. Eu conheço pessoas que usam 300, 400, 500, 600 mil de cartão por mês. Então, eles têm condições de usar. E tem pessoas que eu conheço que usam 300, 50, 100, 400. Ou seja, nós temos desde os 50 reais a 400 mil reais de uso por mês do cartão de crédito. Então, tem perfis para todos. Então, quando você vê uma disparidade dessa do limite do cartão de crédito, eu aconselho, se você realmente concordar que não é legal, você diminua. Pede para o banco diminuir para você. E o cartão de crédito que te dá o melhor benefício é aquele que combina com você também. Então, eu tendo um cartão de crédito que me dá as condições para que eu ganhe com ele, show de bola. Tem pessoas que vão ter um cartão de crédito como esse, apenas para poder parcelar suas compras. Tem pessoas que adoram ter um cartão de crédito porque ele parcela. Então, só dele poder parcelar para essa pessoa já é um benefício. E ela vai continuar fazendo isso. Mesmo que você fale, não, troca por um que está aqui. Família. Não quero. Estou bem com o meu cartão aqui. Eu adoro o meu cartão. Tem pessoas que têm cartão da Casa Bahia há mais de 10 anos aí e falam que não troca de jeito nenhum. E eu conheço uns par, viu? De pessoas assim também. Então, cada um tem um perfil, tem um gosto para o cartão de crédito. Tem os limites. E a pergunta, o que vale mais limite ou cartão de crédito com benefícios? Os dois no equilíbrio. Então, tendo uma dose para os dois, você estaria adequado ao cartão de crédito e ao limite. Um limite que me atenda às necessidades para poder comprar, pagar. Sem necessidade, está usando dois, três, quatro cartões. Perfeito. Um cartão de crédito que me dá benefícios. Show de bola. Então, o ideal é o quê? Ter um cartão que atenda o seu limite, que atenda às suas necessidades e que estraga benefícios. Mediante ao benefício, mesmo que seja um parcelamento sem juros. Mesmo que seja uma entrada no cinema. Mesmo que seja uma entrada no teatro. Mesmo que seja uma volta de cashback. Mesmo que seja a volta de pontos. Ou seja, o cartão pode dar tudo isso e muito mais. como cada cartão tem um benefício específico, como eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Espero ter ajudado referente a este assunto. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Dom Moreno Romero, um grande abraço. Gabriela Araz, um grande abraço. Berg Rodrigues, um grande abraço. Larissa Kelly, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.